Oi amigos, tudo bom? Boa noite. Olha o que eu estou fazendo. Sardinha fritinha bonitinha. Esse prato se chama sardinha a escabeche. Eu frito primeiro, aliás, eu limpo a sardinha, né? Depois eu tempero com alho, pimenta, depois eu coloco aqui e vou pra lá e venho pra cá. Feito tudo isso, ele vai depois com a panela de pressão, aí com tomates e tudo mais. Vou mostrar. Gente, ó, estão todas aqui fritinhas. Aqui o tomate, a cebola, aqui o azeite, vinagre e já pus aqui na panela. Você tem que fazer uma caminha. Uma caminha com azeite, vinagre, cebola, tomate e sardinha. Aí você vai pondo até em cima. Quando acabou todos os ingredientes, aí você fecha a panela e põe no fogo. Gente, olha, já coloquei, né? Até o fim, na sequência. Agora eu vou ligar o fogo e vou ligar, vou fechar a panela. Gente, ó, ficou pronto. Tá vendo como ela dá uma secada? Ela dá uma boa murchada. Pessoal, ó, que beleza. Bem bonito, né? A diferença é assim, é... Esse peixe, vocês estão vendo aqui, ó, tem até uma... Ó. A diferença é assim, tanto trabalho pra comer a mesma sardinha é... Por quê? Quando você faz todo esse processo, você pode comer as espinhas normais. É... Fica que nem lá tem sardinha, que tem espinho e nada acontece. Entendeu? Por isso que é vantagem você fazer tudo isso, principalmente pra criança, porque ela pode comer à vontade. Tem espinho, mas nada acontece com ela. Aqui, ó, o tamanho. Elas ficam molengas, ó, bem molinhas. Não acontece nada. Além da gostosura que é, né? É isso, gente. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou comer, porque... Tá muito bom. E é... Bom demais, assim. Ó. Mesmo com a... Aqui, ó. Você pode comer tranquilo que nada acontece. É por isso que eu tive todo esse trabalhão pra isso. Um beijo. Um beijo.